Maravilha, pessoal. Já iniciou a gravação. Fiquem à vontade para fazer a apresentação. Boa tarde a todos. O nosso grupo vai falar sobre a Logística 4.0. O grupo é composto por mim, Daniel Henrique e o Jefferson Silva. E o que é a Logística 4.0? Como a gente sabe, a Logística 4.0 é uma vertente da Indústria 4.0. E a Logística é toda a parte da gestão de cadeia de suprimentos que planeja, implementa e controla o fluxo eficiente e eficaz do fluxo de mercadorias. A Logística 4.0 está ligada à Indústria 4.0, como o Daniel já mencionou. Por quê? Porque a Logística é a quem faz a parte de todo o gerenciamento da cadeia de suprimentos e a gestão lógica de tudo que a Indústria 4.0 faz. Então, se a Indústria 4.0 consegue transformar a maneira que os produtos são projetados, manufaturados, pagos e entregues ao cliente, a Logística 4.0 vem para dar suporte a esses processos. Porém, ela não é apenas a robotização, ela nasceu, como já foi dito, ela nasceu na Indústria 4.0. Ela surgiu como resultado de avanços recentes da área de TI e de comunicações, combinados com a necessidade de se ter uma maior automação e digitalização de operações e processos no segmento de manufatura das empresas. Pode passar. Aqui a gente tem os princípios da Logística 4.0. Primeiro é a interoperabilidade, que é uma característica que ela se refere à capacidade dos sistemas e organizações de trabalharem em conjunto. Então, isso faz com que tenha uma garantia de que as pessoas, organizações, sistemas, eles consigam interagir entre eles para as trocas de informações e todas essas trocas de informações sejam feitas de maneira eficaz e eficiente. O outro princípio é a virtualização. Consiste em você fazer meio que uma simulação dos processos físicos, isso para se ter algumas respostas de, por exemplo, eu quero produzir tal produto, qual que seria o melhor processo, a melhor forma de eu produzir, de eu fazer esse processo. Então, através dessa simulação, dessa virtualização, é possível ter essas respostas e obter o melhor resultado. Depois a gente tem a descentralização, que é toda a parte da capacidade do sistema, desse sistema ciber físicos, eles poderem agir e tomar decisões sem que tenha uma intervenção humana. Então, um exemplo que a gente achou em pesquisa, por exemplo, uma máquina de logística, ela está lá fazendo as operações dela e ela consegue perceber, por sensor de som, que ela mesma está fazendo um som diferente. Então, ela meio que consegue fazer um diagnóstico nela e consegue perceber o que há de errado. E com o resultado desse diagnóstico, ela consegue ou se autodesligar, ou ela consegue chamar uma manutenção própria para ela mesma. Então, essa manutenção pode ser feita tanto por meio robotizado, pode vir um outro robozinho lá e arrumar ela mesma, ou pode ser que precise de uma intervenção humana nessa parte da manutenção. Já o princípio do tempo real, como o nome ele sugere, são os dados que são gerados em tempo real. Estudando as informações sobre os processos, a eficiência do processo, a parte financeira, há quanto tempo aquele processo está sendo desenvolvido, está sendo executado, o status das máquinas, etc. E a modularidade, que é a adaptação flexível que esses sistemas possuem. Então, eles fazem aplicações com machine learning, inteligência artificial, e essas aplicações são de grande importância, porque assim eles conseguem ter noção sobre quais decisões eles vão precisar tomar em determinado momento. Tecnologias emergentes, pode passar. Uma das tecnologias emergentes, que pode ser aplicada ao conceito de logística 4.0, é a internet das coisas, a IoT. A internet das coisas é um paradigma tecnológico que tem o objetivo de conectar qualquer coisa, e qualquer um, a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, pensando, por exemplo, num caminhão que está fazendo transporte de alguns produtos, seria conectar tudo que há dentro daquele caminhão. Então, por exemplo, o próprio caminhão, o meio de transporte, o produto em si, talvez um sensor de temperatura, para saber qual a temperatura em que o produto está sendo transportado, qual a temperatura que está naquele momento. E isso é interessante, porque a empresa, com base nesses dados, nessa conexão entre esses vários objetos, essas tecnologias, ela pode, então, saber qual é a situação atual daquele processo, daquela entrega, e também é uma forma de falar para o cliente, ó, o seu produto está assim, ele está chegando, realmente teve uma parada, ou mudou a rota, alguma coisa do tipo, e isso é bem interessante. Depois, a gente tem o Big Data, que, por parte dessa, de todos esses mecanismos, todas essas tecnologias que estão sendo processadas, que estão sendo operadas, todas elas vão ficar gerando dados. E esses dados são gigantes. Então, isso fez com que houvesse a necessidade de desenvolver uma tecnologia de inteligência de dados, que tem o termo de Big Data Analytics. E ele faz com que os dados sejam estudados e organizados para melhorar a agilidade das operações das máquinas. Já a computação em nuvem, como o nome já sugere, seria eu acessar serviços em nuvem. E isso é algo bom, porque ao invés de, por exemplo, eu ter que utilizar um programa, ou sei lá, eu abrir um arquivo que é muito pesado na minha própria máquina, ou seja, ao invés de eu precisar de ter um hardware na minha empresa muito específico, ou que seja muito custoso, né, eu posso ter esses serviços, essas aplicações em nuvem, e ter lá uma máquina, um hardware um pouco mais inferior, né, e conseguir acessar esses recursos e serviços da mesma forma. É claro que também há o custo, né, desses serviços em nuvem, então vai muito do que a empresa, ela planeja do que ela quer, de quanto ela quer gastar. Depois a gente tem o blockchain, que é um mecanismo que lhe permite a validação de dados com processamento de rede, que lhe é distribuído em computador privado. Então isso faz com que as transações de algum ativo, né, ele seja feito entre dois ou mais agentes, mas sem que tenha a intervenção de um órgão regulamentador. E isso é bom para a segurança das transações, né, tipo, ele consegue fazer com que cada agente interessado, né, as duas partes da transação, e cada um recebe um código criptografado, e apenas quando é o consenso dessas duas partes que esse código ocorre a descritografia, e o bloco de informação ele é montado e a transferência acontece. Depois a gente tem alguns exemplos sobre a logística 4.0, que o primeiro é a sensorização, que ela parte daquele princípio que eu tinha dito sobre a descentralização, que ele faz com que sensores instalados nas linhas de produção, transportadores internos, prateleira, tudo isso colete informações e transmitem, tudo isso vai transmitir em tempo real para uma central que vai monitorar todos esses dados. Outro exemplo seria um software de controle de abastecimento que faz a gestão das informações recebidas e que comanda as operações de abastecimento. Além de também, por exemplo, identificar qual insumo está faltando para tal processo. Depois tem o Pic2Light, que é uma tecnologia bem simples, mas bastante eficaz, que são displays com luz de LED nas prateleiras, e eles mostram as localizações dos produtos e a quantidade de itens que precisam ser retirados. Então isso faz com que algum operador precise apenas seguir as instruções que estão naquele displayzinho LED. Depois a gente tem os robôs móveis, só que isso a gente achou tão interessante que a gente procurou um vídeo bem curto para mostrar um exemplo. Deixa eu rodar o vídeo aqui. Daniel, eu acho que compartilhou sem áudio. Para o compartilhamento. Tem uma caixinha lá para marcar com áudio. Ele é sem áudio mesmo. Beleza, então. Maravilha. 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 Obrigado. Bom, esse é o vídeo. E um outro fato interessante também é que existem depósitos maiores do que esse que eles não precisam nem de luz. E, tipo, fica tudo apagado porque é tudo movido por sensores, né? Então, aí já é um exemplo de economia que a Logística 4.0 pode oferecer. Com base em tudo que a gente apresentou aqui, a gente pode ver que a Logística 4.0 ela vem sendo uma realidade que ela vai ajudar tanto as empresas como os clientes, né? Fazendo com que a empresa tenha muito mais organização, agilidade, segurança, produtividade dentro dos seus processos. E isso vai reduzir perdas e erros dentro das fábricas. E o maior e mais importante de tudo é que vai gerar uma maior satisfação ao cliente. Esse foi o nosso trabalho e muito boa tarde a todos. Valeu. Tchau. 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 Tchau.